Olá amigos, estamos aqui para falar, vou falar aqui primeiramente, essa aqui, tá, que é uma moeda que está para ser lançada aí, tá, ela tem parceria com essa exchange aqui, ó, as duas estão em parceria, tá. E você vai ter que fazer o registro, né, nas duas, vai fazer o registro nessa aqui, essa aqui você vai colocar o seu e-mail, é, eu acho que precisa ser registro com o e-mail e o seu, não, você tem que colocar o seu telegram, acho que é o telegram, ou o e-mail telegram, eu não sei bem dizer, deixa eu ver se eu consigo sair dela aqui, na verdade, eu nem estou conseguindo sair dessa coisa aqui, né, você tem que botar o e-mail e telegram, aí depois que você se registrar nela, vou deixar o link, você vai fazer essa etapa aqui do telegram, tá, se juntar ele, né, vai, e vai se juntar a esse aqui também, os dois telegram, tá, aí se você quiser ganhar só essa moeda, você clica aqui, e ele vai te dar isso aqui, ó, obrigado por enviar o formulário, tá, agora se você quiser comprar a moeda, né, tá aqui, ó, tá vendo, ó, peraí, é, se você quiser comprar a moeda, você já vem, de qualquer forma, você tem que fazer, né, o registro aqui, porque ela é parceria, aí tu vai fazer o registro nessa aqui, o registro é simples, tá, um registro comum, vou deixar o link, e aqui, já sai como é, né, nome, e-mail, essas coisas, senha, e aqui vai ter tua referência, tu vai ter que fazer essa autenticação, né, dois fatores aqui, o perfil, tá, que eles vão pedir, eu acho que tua carteira também, eu não vou abrir lá pra não misturar as coisas, mas vocês sabem, né, que não tem mistério, aqui tá vendo, o bônus de referência, 5%, isso aí, a gente tem que esperar ela ser lançada, pra depois a gente saber como vai ser, se ela vai pagar mesmo ou não, então, a exchange, tudo com, todas elas, costuma pagar, né, mas, a gente tem que esperar, pra saber se vai ou não, né, tá ok, aqui tá teu link, é tua, eu copio, mando pros teus amigos, tá, é um vídeozinho em Ravid, que eu também não entendo muito dela, porque ela, ainda tá pra ser lançada, é aquelas que a gente faz, existe, tem que esperar, né, tá vendo, tem o site dela, se vocês quiserem entrar, também, o site dela aqui, ó, se vocês quiserem entrar, pra pesquisar, né, saber, o que tá vendo, tá vendo aqui, ó, toque, salitinho, tudo aqui, ó, tá vendo, se vocês quiserem saber mais, né, o esquema de compra, essa JackXS costuma pagar tudo direitinho, né, cara, mas, tá vendo, ela tem bastante aqui, ó, é, não é, é tipo, o patrocínio, né, deles, não é, não é pouca coisa, não, né, mas, tudo pode acontecer, né, sei lá, e, tem que correr também, né, porque, é os primeiros 10 mil inscritos, parece só que, que ganha, tá, isso aqui, eu nem tinha lido, isso aqui, ó, 2 milhões de toques, disponível para o iDrop, tá vendo, pra uma plataforma, com uma, eu, não é, tá, mas, o iDrop dela, é só isso aqui mesmo, só isso aqui, tá, ok, pessoal, não esquece também, né, de seguir aqui, ó, segue esses 4, 5, aí, um vídeozinho rápido, obrigado a todos, tá, ok, fui. e aí, é, ó, ó, Obrigado.